Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço com o meu substrato para fazer o prantil e o reprantil das minhas mudas de rosa do deserto. Aqui eu vou fazer a minha farinha de casca de ovos, que é muito simples de fazer. Aqui em casa, quando a gente utiliza os ovos, eu já vou guardar, eu lavo a casca, lavo e vou armazenando, guardando para poder fazer essa farinha. Hoje, como já tem um tantinho bom, eu vou fazer um pouco da farinha para vocês verem. Eu vou estar colocando aqui no liquidificador as cascas. Eu não vou colocar tudo de uma vez, porque é bastante e eu acho até que eu não vou fazer tudo agora, eu vou fazer só um pouco para me utilizar em alguns vasos agora. Aqui eu estou colocando no liquidificador, vou colocar um tanto mais ou menos assim e vou bater até virar uma farinha. Aqui eu gosto de usar o botão e vou empuxar até ela triturar bem e ficar uma farinha mesmo. Então, gente, aqui eu já triturei e é assim que ela fica. Ainda dá para bater até mais um pouquinho, mas eu acho que vou deixar assim mesmo. E agora eu vou estar colocando nas pranchinhas. Eu vou colocar isso aqui no meu substrato hoje, mas essa farinha, ela pode ser usada em qualquer tipo de planta, né? No cantinho do vaso, você coloca uma colherzinha no cantinho do vaso, cava um buraquinho na terra, no substrato e coloca uma colherzinha que você vai ver a diferença que vai dar na sua planta. As minhas rosas estão super certas. Agora eu vou estar utilizando no meu substrato. Só que agora também, além dessa misturinha aqui da casca de ovos, eu também faço a misturinha do carvão, né? Então, eu vou fazer agora o carvão que eu vou triturar e ir para fazer a mistura no substrato para replantar as minhas rosas. Então, eu vi aqui para vocês a misturinha, que já está pronta, né? Aqui eu coloquei a nossa casca de ovo que eu tinha triturado. E aqui é a palha de arroz carbonizada. de arroz, aqui na minha cidade eu encontro ela pronta já, nos gardens. Eles vendem os saquinhos prontos. A nossa casca de ovo e aqui o carvão triturado. Não deu para triturar muito bem, porque eu não encontrei onde estava o meu martelo, que eu martelo ele para ficar bem trituradinho. Assim mesmo. E agora, nessa mistura aqui, é só adicionar o seu substrato. A sua terra preta ou substrato pronto, né? Eu misturo nessa, junto com essa misturinha. Aqui, essas bolinhas verdes aqui é o osmocote também. Basacote, né? Na verdade, esse aqui é o basacote. E tem algumas bolinhas que já estavam misturadas nesse substrato, que ajuda também a nossa planta. Aí aqui agora eu só vou adicionar mais substrato e vai estar pronto o nosso substrato para nossas plantas. Esses pedaços grandes aqui eu vou até tirar, que não misturam muito bem, mas aqui tem uns mais menorzinhos que vai ficar. E é só misturar bem tudo isso, junto com a sua terra preta e seu substrato vai estar pronto. Bom, assim é um substrato que eu gosto de usar, para mim dar super certo. E o resultado é esse aqui, ó. Plantas jovens, saudáveis já, algumas até com botão grande, outras saindo botão pequeno. Só fiz aqui das minhas rosas, tá?